E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões não muito convencionais. É verão e quem gosta de navegar aproveita para passear de barco. Mas enquanto algumas pessoas se divertem, há um profissional responsável pelo bom funcionamento da embarcação. E hoje nós vamos conhecer como é o trabalho de um mecânico de barcos. Veja só. Brasília, Distrito Federal. Junto com Goiás, a capital da República tem hoje a quarta maior frota de barcos do Brasil. São quase 51 mil embarcações atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Mas o que para uns é sinônimo de lazer, para outros significa trabalho. E quando os barcos estragam ou apresentam problemas, há quem recorrer? É nessa hora que o Walter entra em ação. Ele é mecânico de barcos. Para os íntimos, mecânico náutico. Tudo que eu construí na minha vida, estudo dos meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é em cima dos meus barcos. A paixão do Walter por barcos começou ainda na adolescência, no interior de Minas Gerais. Na época, o pai dele tinha alguns pequenos barcos e sempre encontrava dificuldades na hora de fazer a manutenção das embarcações. Foi aí que o Walter percebeu uma oportunidade de negócios e decidiu investir. Abriu a primeira oficina dele. A partir desse momento é que eu vi que o leque para embarcação grande, para motorização grande, era maior que pequeno. E faltava aquela mão de obra. Foi onde eu investi pesado nessa área. Deu tão certo que há 15 anos transferiu os negócios para a capital do país. Hoje, a mecânica dele fica às margens do Lago Paranoá, cartão postal de Brasília. É aqui que ele passa a maior parte do dia, debruçado sobre ferramentas e motores. Mas o Walter não trabalha sozinho. Gerencia uma equipe de oito empregados. São, em média, 40 atendimentos por mês, entre montagem, manutenção ou ainda serviços de emergência, como conserto e reboque de embarcações que estragam no meio do lago. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Não é à toa que hoje, assim, eu posso te falar que eu tenho o que eu tenho em cima da mecânica. Mas para isso é preciso trabalhar muito. Às vezes, de domingo a domingo, sob sol forte e até 10, 12 horas por dia. Eu chego por volta de 10 horas na empresa e trabalho até mais tarde. Mesmo porque, para mim, começar a fechar um motor desse, eu gosto de fechar após o horário, que aí ninguém incomoda, o telefone não toca. E você tem uma concentração maior em cima do que você está fazendo. Como a profissão não é regulamentada, a dificuldade de encontrar mão de obra capacitada é grande. Há um ano, ele começou a diversificar os negócios e investiu em uma marina, onde ficam guardadas embarcações de pequeno e grande porte. A minha marina está com um ano, eu já estou hoje praticamente com 35 embarcações, guardando. Vou começar a cobertura e a tendência da minha marina não é para ser grande, é para atender com qualidade. Então, hoje eu não quero ter mais que 50 embarcações. Está a gente prestando devida manutenção e guarda. E se a paixão por barcos começou ainda lá atrás com o pai do Walter, ela ultrapassou gerações e arrebatou dois dos cinco filhos dele, que hoje trabalham como mecânicos, junto com o pai. E você se orgulha de seguir a profissão do teu pai? Sim, se orgulho muito. É um orgulho grande, né, que vem de família, né, pretendo levar isso para a vida inteira. Alguém duvida que o paizão aí morre de orgulho da profissão que os filhos escolheram seguir? Eu tenho muito orgulho. Assim, é prazeroso para mim hoje ter meus filhos comigo trabalhando. É, seguindo o caminho que eu estou seguindo. Porque rentável lucramente e a paixão, né, numa coisa que eu estou construindo, vai ficar para eles, que eu estou construindo para eles, e seguindo o meu caminho. Isso é muito bonito, eu gosto, porque eu tenho amor na minha profissão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto